Eu li que fica a amar o Sporting. A tal coisa que toda a gente diz, e eu ouço quando falava de mística, dos tachos, também se fala muito, agora está na moda. A verdade é que ali três minutos dizem muita coisa. Eu dou-me um pequeno exemplo, conto isto à bico, não há nenhum segredo, mas vou-lhe dizer isto aqui. Eu tenho uma viagem na fase final do Campeonato Nacional dos Jogunistas, antes às Andras, e na viagem, eu quero a competição, pediram-me o Danís e disse, olha agora, na altura do YouTube, o Bon Jovi, o Cabra Bé, mas eu não me recordo. Aos meus amigos, não é? Veio-lhes os os CDzinho gravado, tirado, e depois cheguei à frente, e a pedir com isso, podemos pôr o CDzinho para o bispo da viagem. Eu não me digo das neiras, porque estão me dizendo senhoras, mas eu disse o nome, e disse a letra. Estão me dizendo, o que é que vocês querem da vida? Eu acho que a gente tem que ter ido lá. Eu vou levar para o Marcio, e o se pode é que estão lá acima. E quando chegarmos lá acima, tu vai ter que saber no direito de cópia. Eu acho que isso transmite aquele que eu digo, sabes? é... Alimento... Posso contar para fazer isso? Pode. Tchau. Tchau. Tchau.